Leva tempo, mas o tempo leva a raiz Sobressaia, saia da inércia a raiz Se eleva, observa, vira a página Sem um minuto minha saudade virou raiva Leva tempo Ok, então vambora JJ, Newtice, Newtice Hunter, eu te amo, você é o amor da minha vida, lindo Quero mandar um beijo pra Jemila, hein Tamo junto Fala pra Jenny que eu sou apaixonada por ela Eu quero mandar um beijo pra minha mãe Eu quero mandar um beijo pro meu namorado Saman Meu namorado Mike Pro meu namorado teu E pra, ou dá aí pra mim não apanhar em casa Mulher, eu te amo, a gente vai casar Tu começa Atena começa Vem assim Vem assim Derruba o guardinha, ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Derruba o guardinha e ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sangue Ei, ei, ei Ai, ai Essa mina é firmeza No corre todo dia Só que hoje eu vou matar Essa gatinha Cara, você tá ligado que eu sigo mandando E a rima é louca Vou te matar Mas você é mó fofa Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Eu não vou falar isso, não tô aqui por concorrência Falou que eu sou fofa, cê tá olhando demais pra minha aparência Eu não sou fofa, eu desacato Só por ter me chamado de fofa, hoje eu te mato Cê vai me matar no free Desculpa te falar, mas cê não vai conseguir Porque eu sabe que eu rimo e eu tenho talento Eu olho pra sua aparência Porque cê não tem argumento Eu, cê falou que eu não tenho argumento É que às vezes as minhas palavras, elas tão saindo muito aqui de dentro Sinceramente, mano É, sem calma O meu grito tá saindo da minha alma Elas vão sair de dentro E eu mando a crino free E hoje nessa batalha eu vou fazer você engolir Porque eu sigo mandando aqui nesse momento Mina, hoje cê vai engolir seu argumento Não vou engolir meu argumento Seu estado é precário Não vou engolir porque eu sou o próprio dicionário Por isso que cê não pega beça Sem espelho E tá muito feia essa chapéuzinho vermelho Na improvisação Tá feia, mas eu não pedi sua opinião Tem mais uma, tem mais uma Tem mais uma, tem mais uma Você é o pai dos burros Mano, então ecoa Você não é o pai dos burros, é a burra em pessoa Cala a boca, então me acompanhe Não sou nada dos burros porque eu não sou sua mãe Então vai vendo o meu Aê Calma, eu não ofendi sua mãe Eu ofendi você Tá ligado que esse é o proceder Deu quatro Barulho pra batalha Vocês não viram, barulho pra batalha Barulho pra zimas de Atena Barulho pra zimas de Jenny Calma lá família Barulho pra um só, bem no âmago da sua alma Barulho pra zimas de Atena Barulho pra zimas de Jenny Deu a Atena Eu achei que deu a Atena Eu achei que deu a Atena Deu a Atena A Atena é um a zero Mas nada está perdido Barulho pra cima e cambada Seus loucos do carnaval A energia é a aldeia Aquela energia que nós gostamos, certo? Quem usou o desodorante, parabéns Quem usou o desodorante? Vou te atingir Independente se o povo me levou a mal Na verdade a situação tá precária Na verdade eu não quis te ofender Se eu te ofendi é uma coisa necessária Desculpa mano, sinceramente esse é um caminho É que eu vim ser a vilão da história Eu nunca me contentei em ser a Chapeuzinho Eu sigo mandando a rima, mano E agora você paga pau Eu sou a Chapeuzinho sim Só que brotei na roda mano E eu não tenho medo do lobo mau Mano, mano, aqui na track Realmente você não é minha mãe Diferente de você, minha mãe sabe fazer rap Eu sou o lobo mau da história Mas sinceramente você tá sem selho Sabe por quê? O lobo sempre vai ser mal Enquanto cês tão ouvindo a história da Chapeuzinho Vermelho Certo? Aê, ninguém pita pra minha rima Porque tão fazendo panela Essa mina é desgraçada Sinceramente mano, essa Chapeuzinho aí só virou piada Você quer falar de panela Só que agora você sente o bike Então vai bater panela Porque hoje eu vou te bater igualzinho eu bati no mic É, ela bateu no mic Mas o meu verso aqui reluz Já que cê espancou ele naquele dia Hoje eu vou te dar uma surra Igual eu dei na ex dele, a Nath Cruz Ela falou que bateu no mic Mas sabe mina, cê me admira Cê é minha fã O que adianta cê ter espancado o humano Se naquele dia cê não foi a campeã? Eu realmente não fui a campeã Só que eu segui fazendo meu free Eu quero passar informação Porque não é só de folhinha que se faz um MC Eu tô andando uma rima E você tá no cubículo Eu faço rap porque eu amo Eu não tô atrás de título Barulho pra essa batalha Terceiro! 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 Você tá pedindo votação, cê pede, pai? Parou ímpar? É isso? Cês querem que eu peguei a mão? Eles pediram o terceiro Quem decide a plateia Gente, meu público é venenosa Não é gracinha Docinho, amorzinho Gordinha Não, é venenosa Então cês querem que eu seja um doce Não é assim Não é assim Você quer que eu peça? Alguém quer que eu peça a mão? Atena pediu mão, certo? Então vai ter a votação, ok família? Por quê? Porque ela pediu é direito de MC Ela ganhou o primeiro partido Então é direito de MC Vamos lá! Ó, vejam bem pra quem vocês votam, ok? Atena pediu votação, ok? Vocês pediram o terceiro Mas a Atena tem todo o direito de pedir a votação Barulho pra cima de Jenny Barulho pra cima de Atena Tá super igual Terceiro! 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 Terceiro que tá na casa Para o Impa MCs A Maffaela tem Já foi, né? Já foi Só que vocês pediram o terceiro Também tá entendendo O que? Vocês tiraram o para o Impa? E deu tudo certo? Eu preciso que você fique um pouco mais pra cá Tá Tenta não andar tanto Você vem mais um pouco pra cá também Que daqui a pouco você tá lá com todo mundo Nós não pagamos Ok, ok Todo mundo pronto Só que vocês pediram o terceiro Eu quero energia Vai garalha É! 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 Você até falou que cê ganhou da Nath Cruz Só que agora no Freestyle minha rima reluz Porque cê tá ligado que hoje eu tô flex É isso que vem quando cê pede a Nath Cruz da Deep Web uooooôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Para de ficar citando a mina, mano Sinceramente nós não tá junto, agora é outro round Tenha criatividade, por favor, e crie outro assunto Crie outro assunto no ProCD Só que quem começou a citar a mina foi você Você tá ligado que eu mando na improvisação? Hoje você vai sumir, porque eu tô pique balão Nossa, esse MC é muito escroto Sabe, sinceramente, o verso é derradeiro Como você fala isso? Foi você que citou o nome do mano primeiro Sabe, sinceramente, você é MC comum? Já que você tá citando tanto o Mike Vai lá aí, Mike, cola aqui pro X1 Aí, Mike, cola pro X1 Porque esse aqui é meu assunto Bota a Jane, o Mike e o Apollo Porque eu vou bater em todo mundo Eu não tô louco, porque hoje só eu vou cortar três pescoços O que tem a ver o Apollo e o Mike? Mano, essa mina tá demente Sinceramente, você sozinha aqui não foi eficiente Chama a Jane, chama o Apollo, mina Faça o favor, você quer ficar citando todo mundo Mas quem que tomou um pau na final pro Salvador? Realmente, mano, que agora você se perdeu Realmente eu perdi na final do Coliseu Mas você é fraca, você só é MacTube Eu tava lá, eu fiz meu nome, você me viu pelo YouTube Eu tive lá no YouTube Eu tive lá no YouTube mesmo Essa aqui é a prosa Mas você esqueceu que que ficou conhecida Por ser a mina mais gostosa Tem mais um, tem mais um, tem mais um Eu falei que era a mais gostosa Calma, essa é a prosa Eu não tava falando de mim Eu queria falar da minha amiga venenosa Barulho pra essa batalha Eu tô muito fofa Família, sejam sempre juntos Ai meu Deus, que legal Barulho Sério, parabéns pra ti Barulho pra cima de Atena Barulho pra cima de Jenny Barulho pra cima de Atena Barulho pra cima de Jenny Você me levou Acho que você tá onde você vai, vai Dance, ele sei que você gostou Sei que você quer um pouco da minha brisa Anda de moto e tira minha camisa No baile funk eu sei que você é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai